Já gritei pro mundo inteiro ouvir Já chorei pra alguém me escutar Já precisei de ajuda e quando procurei Nenhum amigo encontrei pra me ajudar Os meus sonhos já compartilhei Meus projetos com alguém desabafei Mas aprendi que há momentos que Sou eu e Deus no particular É no secreto Socorro vem do alto Eu fecho a porta e o céu se abre Dentro do meu quarto Falou com Deus porque Ele pode me ouvir Converso com Deus porque Ele pode me escutar Oro pra Ele, conto pra Ele sim E logo sinto o Seu nome consolar Desabafo com Deus a minha dor e aflição Aquilo que faz doer meu coração Quando procuro e não acho os meus amigos Entendo que momento é eu com Deus Deus comigo É no secreto Socorro vem do alto Eu fecho a porta e o céu se abre Dentro do meu quarto Dentro do meu quarto Falo com Deus porque Ele pode me ouvir Converso com Deus porque Ele pode me escutar Oro pra Ele Oro pra Ele e conto pra Ele sim E logo sinto o Seu amor E logo sinto o Seu amor me consolar Salva-se com Deus a minha dor e aflição Aquilo que faz doer meu coração Quando procuro e não acho os meus amigos Entendo que momento é eu com Deus E Deus comigo Deus comigo